Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde, senhores e senhoras deputados, assessores, público presente, imprensa. Sejam todos bem-vindos. Antes da gente dar início à ordem do dia, eu gostaria de comunicar aos senhores e senhoras deputados, meu querido prefeito Alexandre Serfiotti, seja bem-vindo a este parlamento. Prazer muito grande te ver aqui. E sempre vem a memória do nosso saudoso Serfiotti, que Deus o tem no bom lugar. Muito feliz de vê-lo aqui. Um abraço lá em toda a família. Gostaria de comunicar aos senhores e senhoras que a gente vai republicar a pauta hoje. Ainda hoje, não é, Robson? Não foi ainda não, não é, Marquinhos? Colocando o orçamento para amanhã, em votação, em redação final na quinta-feira. E também incluindo a questão do abono do Fundeb. Pedir desculpa aí, que foi muito em cima da hora. A mensagem do governo só chegou ontem. Então, a gente está pedindo encarecidamente e com respeito a vossas excelências dessa inclusão. E pedir também, deliberar aqui com a maioria dos senhores, para que na quinta-feira, deputado Luiz Paulo, a gente faça a sessão lá no prédio Tiradentes. Nossa sessão de encerramento. Nossa sessão normal. E a sessão de encerramento. E, na verdade, pedindo, analisando com vossas excelências, a possibilidade de a gente chamar a sessão para uma hora da tarde. Uma vez que os colegas juntaram aqui, a gente reservou para a gente fazer um encontro nosso numa churrascaria, mais ali para o final da tarde. Então, a gente anteciparia a sessão ordinária para uma hora da tarde. Lá. Lá, no Tiradentes, porque a gente já está com painel novo, com tudo lá, que fica até para maior comodidade das nossas cerimônias. E de outras sessões que a gente necessite fazer. O palácio, o nosso plenário lá já está em pleno uso. Eu acho que está ficando bacana novamente. Então, sempre que a gente precisar, a gente vai voltar a utilizar a tamanha importância histórica e representativa que tem na vida da gente. Então, eu gostaria de participar, vossas excelências, pegando a anuência de todos, para que, na quinta, com a concordância de todos, a gente possa realizar a sessão lá, começando uma hora da tarde. E, após o encerramento, a gente fazer a nossa confraternização. Todos concordam, permaneçam como estão. Então, aprovado. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu queria sugerir a vossa excelência, eu li os cinco projetos de lei que chegaram, os cinco projetos de lei do Executivo, que chegaram ontem. E o sexto, que chegou... Luiz, os cinco de semana passada, ontem chegaram dois. Não, pois é, mas eu só tive acesso a eles ontem. É, porque eu vou publicar, o de ontem à noite foi o do Fundeb e da Secretaria de Segurança. Pois é, eu... Eu... Esses dois ainda não vi. É. Mas, desses cinco, eu queria fazer uma sugestão à vossa excelência. Viu, doutor Robson? Qual é a sugestão? Me pareceu muito importante aquele do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Por quê? Porque ele está corrigindo dois erros da lei aprovada em 2022, que estaria, em tese, incidindo o fundo sobre quatro quesitos que não podem incidir. E tem também, e tem também a alteração da incidência da alíquota sobre energia acima de 300 quilowatts. Por quê? Porque estava incidindo quatro e não pode, passa a incidir dois. Então, eu acho que é importante, não tem ganho de receita nenhuma, mas eu acho que é importante, porque, senão, a gente pode correr o risco do Supremo, quando disse que a alíquota é 18, está botando mais quatro de fundo, jogar tudo por terra, ou jogar os quatro. Pelo menos, tenta salvar mais dois. Você está entendendo? Eu achei que ele, estrategicamente, seria importante. O critério de vossa excelência é apenas uma sugestão. Presidente, gostaria de rapidamente registrar a presença do senhor Marcelo Benchimol, um senhor de 67 anos que demonstrou uma notável bravura e coragem ao presenciar uma mulher sendo surpreendida por assaltantes na Avenida Nossa Senhora de Capacabana. O senhor Benchimol tem diversas lojas de Capacabana, é um grande comerciante, queria dar essa moção de aplausos em nome da casa e espero aplaudir mais pessoas como eles, e não dar moção de aplausos a vagabundo, a maconheiras e, enfim, outras pessoas. Então, uma salva de palmas aí para alguém de Bechimol. Muito obrigado. E queria que o senhor viesse aqui receber rapidamente aqui, para a gente não atrapalhar a sessão do meu presídio. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei número 2000... Quem está falando? Deputado Chico? Sim. Por favor. Senhor presidente, eu queria só justificar a minha ausência presencial, porque, infelizmente, testei positivo para a Covid pela quinta vez e vou acompanhar aqui pela internet de casa, tá, querido? Obrigado. Obrigado, deputado Chico. Parabéns pela revista. Querida amiga Renata Socorro, linda. Lindo, lindo, lindo. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei número 2391 de 2023, de Autoria do Poder Executivo, mensagem número 33 de 2023, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, com a finalidade de constituir o consórcio de integração dos estados do Sul e Sudeste do Brasil. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com voto em separado pela inconstitucionalidade da deputada Verônica Lima, de servidores públicos favoráveis, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores, deputados Rodrigo Aburim, Marta Rocha e André Corrêa. Pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, servidores públicos, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Aburim, deputado doutor Serginho. Presidente, Sr. Presidente da CCJ, é que o senhor começou a ler e eu não consegui pegar a sua leitura, eu não conheço o parecer da CCJ. Deputado Luiz Paulo, parecer é prejudicadas as emendas número 12 pela rejeição da emenda de número 11 e número 15, pela rejeição da emenda de número 10, contrário às demais emendas. Então o senhor rejeitou todas as emendas. todas as emendas rejeitadas. Pela comissão de servidores públicos, deputada Marta Rocha. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputada Marta. pela comissão de orçamento e finanças, deputado André Corria, deputado Carlos Macedo, por favor. Acompanhe a CCJ, presidente. Eu vou ver isso aqui e vou te falar, tem que ouvir. Com os pareceres emitidos, em discussão. Nove. Está tudo contrário, não é? Em votação, parecendo a comissão de Constituição e Justiça. De todas as comissões foram contrárias. Senhores que aprovam, permaneçam com a mistão. Rejeitado. Em votação, o projeto original. Senhores que aprovam, permaneçam com a mistão. aprovado. Declaração. São os destaques. Deputado Luiz Paulo. Eu queria fazer a declaração de voto, senhor presidente. Por favor. Senhor presidente, independente dos destaques, deputado doutor Serginho, já que vossa excelência foi o relator, eu fui autor de algumas emendas. Acho que o Poder Executivo faz muito bem em celebrar um protocolo de intenções com os estados do sul-sudeste. Porque se tem um ponto comum que nos afeta, é a negociação da dívida do Estado, que perpassa os anos e o Estado é espoliado com juros exorbitantes. Associado a isso, associado a isso, tivemos as leis complementares 192-194, de 2022, em que o governo federal, em 1º de julho de 2022, usurpou receitas de todas as unidades federativas, no meu entendimento, com desrespeito brutal ao pacto federativo. Pacto federativo, concentrador de receitas na mão da União. se o senhor reparar, senhor presidente, se o senhor acompanha isso, a União, ao longo dos anos, cada vez aumenta mais o número de contribuições para não ter partição com estados e municípios. a se imposto, o projeto tem mérito, mas eu, particularmente, doutor Serginho, acho que o projeto, ele tem uma falha, e essa falha é no, salvo erro de memória, no artigo 2º, no artigo 2º, ele permitir que se crie cargos no governo do Estado para o consórcio funcionar, quando apenas poderia colocar à disposição funcionários públicos estaduais para ajudar a gerir o consórcio. Por isso, estou aqui dizendo que eu concordo com o projeto, mas acho que tem esta falha desnecessária. Presidente, declaração de voto. Deputada Élica Takimoto. Presidente, o consórcio dos estados do Sudeste e do Sul tem se apresentado a partir do discurso dos governadores como uma iniciativa que acentua a separação entre diferentes regiões do Estado. Nós somos favoráveis ao consórcio do Sudeste. O que nós somos contrários é essa disputa contra o Norte e Nordeste do país como se somente o Sul e o Sudeste fossem responsáveis pelo progresso do país. E o governo federal está dando fortes demonstrações que tem disposição de diálogo e vai governar para todos os estados. Eu ressalto que no novo PAC, o novo PAC prevê um investimento de 342 bilhões no Rio de Janeiro em obras e serviços para melhorar a vida da população. Quer maior demonstração de apoio do nosso Estado do que essa? E olhando para uma perspectiva de médio prazo de forma estratégia eu faço a pergunta como o Consud pode convergir com os interesses do Estado do Rio de Janeiro apontados no plano estratégico de desenvolvimento econômico e social melhorando a nossa inserção na cadeia global de valor no avanço da competitividade com sustentabilidade na redução das desigualdades e na promoção de uma industrialização inovadora e mais limpa. Eu pergunto isso porque não tem uma nitidez sobre como esse consórcio vai funcionar e o propósito da sua atuação. Veja bem sequer temos tecnicamente falando o protocolo de intenções no anexo do projeto e por isso o voto da bancada do PT é contrário. Obrigada presidente. Presidente para declarar voto contrário à criação desse consórcio do sul-sudeste primeiro porque a gente entende que um consórcio ele é relevante para potencializar determinadas características regionais integrar economias e nesse caso é um consórcio que junta os estados das regiões mais ricas do Brasil aparentemente com uma agenda de frear as políticas de combate às desigualdades o Brasil é um país continental tem desigualdades regionais enormes e é importante para que a gente se torne uma democracia consolidada um país menos desigual que a gente tenha também menos desigualdades regionais é evidente que a gente tem questões do pacto federativo que tem que ser enfrentadas mas isso não consta dos objetivos do consórcio a gente pega as declarações do governador de minas Romeu Zema quando das tratativas para a criação desse consórcio são declarações de querer fazer uma guerra interfederativa e principalmente são declarações xenofóbicas preconceituosas com o nordeste preconceituosas com os estados mais pobres do Brasil e a gente não vai referendar nenhuma iniciativa que tenha como objetivo o aprofundamento das desigualdades desigualdades regionais desigualdades sociais e discursos e práticas políticas discriminatórias então a bancada do pessoal vota contra a criação desse consórcio não vamos referendar uma iniciativa que já nasce pelas declarações do governador de minas gerais Romeu Zema com a marca da discriminação contra o povo nordestino que já nasce com a discriminação contra os pobres do Brasil a gente quer combater a pobreza a gente não aceita discriminação com os pobres obrigado então vamos ao próximo da pauta anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei número 2731 de 2023 de autoria do poder executivo mensagem mensagem número 39 de 2023 que altera o inciso segundo do artigo 7 da lei 8.645 de 9 de dezembro 2019 revoga a lei 9.379 de 22 de julho de 2021 pareceres das comissões constituição e justiça pela legalidade de economia indústria e comércio favorável tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle contrário relatores deputados Rodrigo Amorim Anderson Moraes Luiz Paulo e Renata Souza pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de economia indústria e comércio de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle a emenda de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente me parece que há uma emenda de autoria do deputado Cozolino parecer é pela rejeição da emenda pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes boa tarde senhor presidente parecer acompanhando parecer da CCJ muito obrigado pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente acho que apertou aí sem querer o botão senhor presidente mesmo deputado Chico Machado estando com Covid em casa ele me derrota ele sempre me derrota mesmo em casa com Covid aliás é o Covid estratégico dele né nem o Covid tomba ele Luiz senhor presidente o projeto deputado Chico Machado desculpe o projeto é do executivo não é dele quando vê a pauta em primeira ele não trouxe o impacto na receita e surgiu uma grande polêmica porque ele está modificado numa lei anterior sem antes mostrar o impacto na receita que era exatamente exigir a exigência que tinha na lei anterior mas na na sessão passada na sessão passada quando surgiu essa polêmica foi publicada com toda clareza o impacto da retirada desses produtos carnios do FOT na nossa receita de aproximadamente 2 milhões e 600 por ano então se cumpriu o ritual então nesse sentido eu estou como disse aqui a fazer com o deputado Chico Machado sem destaque sem verificação sem nada marcando a posição que eu tenho em relação aos incentivos fiscais votando o contrário na certeza que o projeto será aprovado mas quero marcar minha posição obrigado presidente obrigado deputado Luiz Paulo pela comissão de orçamento deputado Carlos Macedo ah não André Corrêa chegou perdão acompanho o parecer da CCJ com os pareceres emitidos ficam prejudicados as emendas de todos os pareceres contrários em votação o projeto original senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em trementação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 1321A de 2023 de autoria da deputada Dani Monteiro que institui programa de registro de patrimônio vivo de patrimônio vivo da cultura pluminense no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo deputada Dani Balbi ou Monteiro um minuto para pedir registro do voto contrário no primeiro projeto de pauta presidente gostei de registrar meu voto contrário ao projeto de lei 2731 de 23 acompanhando o meu líder deputado Luiz Paulo ok Marta também obrigado só para declarar voto que sou autora do projeto a gente já a vontade Dani peraí Flávio você já registrou da bancada quer registrar registra um segundo que eu declaro depois senhor presidente só antes da deputada Dani declarar o voto no projeto que ela acabou de aprovar só pedir para registrar o voto da bancada do pessoal contrário ao projeto de lei 2731 de 2023 segundo projeto da palavra perfeito pessoal o contrário Dani por favor senhor presidente muito feliz pela aprovação e agora aguardando a sanção desse projeto que institui o programa de registro dos nossos patrimônios vivos a ideia de entender aqueles mestres detentores da cultura que passam décadas de sua vida se dedicando ao ofício que eles sejam reconhecidos desse ofício e possam ser aposentados a partir disso nesse final de semana aconteceu o festival todo mundo tem direitos festival da comissão que inclusive lança seu relatório de trabalho lá homenageamos duas lendas da cultura popular do nosso estado primeiro o mestre Nonô de Santo Antônio de Pauda que tem uma linda trabalho a partir do Caxambu a partir do Calango do Boi Pintadinho do Mineiro Pau que é também o caso do mestre Joaquim Cipó da que inclusive eu tive a honra de receber um lindo presente esculpido a mão então falar desses mestres que passam décadas da sua vida se dedicando a cultura popular falar também do nosso sul-fluminense médio Paraíba que são a terra das folhas de reis é reivindicar um legado que eles deixam promovendo inclusive deputado Jorge o turismo local promovendo inclusive a regionalização para dentro do nosso interior imagina você se cada um da capital que soubesse que tem maracatu tem cachambu tem jongo tem boi pintadinho no nosso interior não precisassem deputado Carlos Mink viajar para o nordeste do nosso país que aliás é lindo e rico culturalmente mas vamos celebrar também a cultura fluminense vamos celebrar os nossos mestres então aguardar por parte do governador Cláudio Castro a sanção desse projeto que foi construído a muitas mãos ele foi construído conosco em parceria com o INEPAC e com o apoio pleno da nossa secretária de cultura Daniela Barros e também por esses mestres que anseiam por depois de anos e anos de serviços prestados a toda a sociedade fluminense ter um retorno em relação a isso quero agradecer também senhor presidente a vossa excelência ao nosso procurador geral Robson por desde o início terem empenhado forças nesse projeto bem como o deputado Rodrigo Amorim que veio construindo conosco o parecer para garantir que o projeto tivesse viabilidade técnica de ser aplicado então agradecer a vossa excelência Robson ao Rodrigo presidente ao Rodrigo presidente da CCJ Fernando também da assessoria do deputado Rodrigo Amorim e é isso hoje a cultura popular do nosso estado está em festa hoje os nossos mestres tem muito que celebrar hoje presidente a festa na roça vai até mais tarde senhor presidente Renatinha boa tarde senhor presidente para parabenizar a deputada Dani pela aprovação do projeto é fundamental que a cultura fluminense seja reconhecida como patrimônio vivo e esse registro é central hoje para o que a gente fala das culturas que são invisibilizadas que são que não cabem no orçamento do estado porque não há vontade política para tal então parabenizar aí a deputada Dani Monteiro pela excelente aprovação desse projeto e outro tema senhor que me traz aqui senhor presidente é o lançamento do relatório da comissão de defesa dos direitos da mulher é o primeiro relatório senhor presidente com a sala da comissão da mulher e mais que isso também com a sala lilás que é a primeira sala lilás em casas legislativas do Brasil então na presidência de vossa excelência a assembleia legislativa sai na vanguarda com relação aos direitos da mulher e ter um lugar de acompanhamento acolhimento as mulheres em situação de vulnerabilidade de violência e aí senhor presidente dizer que na sala lilás todo o atendimento é feito de maneira multidisciplinar com psicólogos assistentes sociais e também advogados para esse encaminhamento importante dizer que nesse menos de um ano de atuação da comissão de defesa dos direitos da mulher e com a sala lilás senhor presidente foram 162 mulheres atendidas e nesse sentido os atendimentos mais variados até violência política de gênero senhor presidente uma das primeiras pessoas a serem atendidas na comissão de direitos da mulher no dia do lançamento da sala lilás foi exatamente uma vereadora que foi denunciar violência política de gênero então é uma sala lilás que se presta ao serviço a toda a população do estado mas também que tem ali o acolhimento das próprias mulheres parlamentares que se encontram em situação de violência política de gênero e isso é fundamental senhor presidente esse relatório ele vai estar disponível nas páginas tanto da assembleia legislativa quanto a nossa página e também dizer senhor presidente que cada deputado cada deputada que tem acesso e ganhou uma cópia justamente porque entendemos que prestar contas sobre o nosso trabalho à frente da comissão de direitos da mulher é também poder visibilizar a luta em defesa dos direitos das nossas mulheres e a gente precisa falar sempre senhor presidente que as mulheres precisam estar no orçamento do estado então esse é um relatório que traz muita dureza diante das violências sofridas pelas nossas mulheres somos o terceiro estado senhor presidente com mais índice com maior índice de feminicídio do Brasil isso não é um mero detalhe tanto que a primeira audiência pública que nós fizemos foi sobre o aumento do feminicídio no estado do Rio de Janeiro para além disso tem as questões relacionadas aos estupros violências obstétricas a situação das mulheres em situação de privação de liberdade então tem as visitas técnicas então esse relatório vai estar disponível para todos aqueles e aquelas que queiram ver e observar o trabalho desta comissão e agradecer a participação de todos aqueles e aquelas que compõem a comissão importante dizer que a vice eu presido a comissão a vice-presidência é com a Zeidã deputada Franciane Mota também faz parte dessa comissão Índia Armelal Tia Ju Carla Machado é suplente Fred Pacheco Gisele Monteiro Munir Neto são suplentes dessa comissão então está aqui um pouco do registro desse trabalho mas também da esperança que as dores aqui trazidas sejam sanadas com políticas públicas direcionadas às nossas mulheres muito obrigada senhor presidente presidente Mink então queria aqui declarar que votei favoravelmente ao projeto 1321 de 23 de autoria da deputada Dani Monteiro que institui o programa registro de patrimônio vivo da cultura fluminense eu acho muito importante porque tem muitas formas de cultura que não estão materializadas num prédio num livro e que são a memória oral a tradição a deputada Dani mencionou várias inclusive Dani a folia de reis vossa excelência mencionou eu tenho uma experiência deputada Renata Souza eu orientei uma tese de mestrado sobre folia de reis e é interessante que é a porta de entrada de muitos nordestinos por exemplo que chegam ao Rio de Janeiro eles se acoplam se associam a folia de reis cujos integrantes vêm das suas regiões de origem então há também uma questão de acolhimento além da reprodução de um fato importante da nossa cultura então há várias outras várias outras expressões né do jongo e que havendo esse programa de registro de patrimônio vivo vão ser mais valorizados vão ser mais conhecidos eu queria deputada Renata Souza também lhe cumprimentar também a deputada Tia Ju que é da comissão pela apresentação desse belo importante relatório da comissão defesa dos direitos da mulher vossa excelência não apenas fez algo bonito com fotos mas o conteúdo mostrando a significância do trabalho as iniciativas que vocês promoveram leis que aprovaram audiências que organizaram acolhimento de tantas mulheres até uma vereadora vossa excelência mencionou o primeiro acolhimento então eu próprio tenho várias leis pedidas pelas mulheres a lei das creches a lei da notificação compulsória da violência contra a mulher as emendas que aprovamos no piso regional trabalho igual salário igual várias outras nunca está demais senhor presidente para amarmos e defendermos a mulher brasileira que merece todas as homenagens e nenhuma violência nenhum destrato nenhuma discriminação vivam as nossas mulheres brasileiras obrigado pela ordem presidente deputada élica rapidamente presidente queria encaminhar voto contrário da bancada do PT ao projeto de lei número 2731 barra 2023 obrigado presidente por um pouquinho para acabar aqui a gente anuncio em segunda discussão é da ação do vencido projeto de lei número 288A de 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que determina a obrigatoriedade de atendimento presencial às operadoras de serviço por TV por assinatura e internet na forma que menciona em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam em maneiras comestão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 1375A de 2019 de autoria do deputado Marcelo Dino que autoriza o poder executivo a criar o cartão de saúde digital nos estabelecimentos de ensino público e privado e dar outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas anuncio em segunda discussão projeto de lei número 830 de 2023 de autoria dos deputados Ottonio de Paula Pai Carla Machado Rodrigo Amorim Daniel Librelon Carlos Macedo Chico Machado Val Seasa Júlio Rocha Marina do MST Tiago Galeaço e Andrezinho Siliano que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do orgulho da pessoa com deficiência em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 1477 de 2019 de autoria deputada Franciane Mota que tomba por interesse histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro a casa de cultura Valmir Ayala no município de Saquarema no estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável com as emendas da CCJ de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável com as emendas da CCJ relatores deputados doutor Serginho Verônica Lima e Chico Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão declaração de voto deputado Luiz Paulo senhor presidente apesar de voltar em segunda eu queria parabenizar a deputada Franciane Mota porque a Casa de Cultura Valmir Ayala realmente é um patrimônio de Sacoarema eu algum tempo atrás um meu assessor Lauro Sena que já na época do prefeito Carlinhos chefiou a cultura de Sacoarema já tinha me falado sobre o valor histórico da Casa de Cultura Valmir Ayala que ele tinha inclusive ajudado a recuperar e que lá em tempos remotos até se cogitaram de derrubar para ampliar a Câmara de Vereadores então agora a deputada Franciane Mota em muito boa hora traz esse tombamento a pauta e estou aqui elogiando a proposta e dizendo do meu total apoio muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz anuncio projeto de lei número 5.409 2022 de autoria deputada Rodrigo Amorim que declara patrimônio cultural e material do estado de janeiro a rua das flores localizado no bairro da Tijuca e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável com as emendas da CCJ e de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável relatores deputados Márcio Pacheco Tiago Galhaço e Renato Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a redação do vencido para a segunda discussão anuncio o projeto de lei número 286 2023 de autoria deputada Marta Rocha que dispõe sobre a prioridade para a tramitação e processo em que o interessado seja pessoa com doença rara pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade e de saúde favorável relatores deputados Fred Pacheco e Vitor Júnior em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas anuncio o projeto de lei número 1496 de 2023 de autoria deputada Andrezinho Siciliano que declara a cidade de Cachoeira do Macacu como a cidade das águas fluviais cristalinas do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade e de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável relatores deputados Filipinho Raves e Renato Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda anuncio em discussão única indicação legislativa número 451 de 2021 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade conjunto Solina Sofia no bairro Paciência no município do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Bruno Dauaire em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna à comissão técnica anuncio indicação legislativa número 166 de 2023 de autoria do deputado Renato Machado que solicita ao governador do estado do Rio de Janeiro excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a reativação da escola de pesca estadual Ascânio de Faria localizado no bairro de Gradim município de São Gonçalo parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno ao votor para transformação em indicação simples anuncio indicação legislativa número 167 de 2023 de autoria da deputada Marina do MST que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre dispondo sobre a criação do centro de diagnóstico e tratamento de doenças zoonóticas da Baixada Fluminense e das outras providências parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão senhor presidente eu estou retirando a emenda porque era uma emenda redacional que será consertada pela mesa na hora da leitura que eu já corrigi para o português ficar melhor quer discutir para discutir deputada Marina do MST Obrigada presidente Presidente essa proposta de indicação legislativa é da criação de um centro de diagnóstico e tratamento gratuito a animais domésticos portadores de doenças zoonóticas na Baixada Fluminense especificamente aí no município de Nova Iguaçu a importância desse dessa indicação legislativa presidente é a relação indissociável entre saúde humana animal e ambiental e trazendo aqui um pouco desse debate que as zoonoeses ou doenças zoonóticas são doenças transmitidas de maneira natural dos animais para os seres humanos e dos seres humanos para os animais e de acordo com a Organização Mundial da Saúde a OMS é estimada a existência de mais de 200 tipos de enfermidades que se enquadram nessa denominação essas doenças podem ser infecciosas e os agentes causadores variam podendo ter como responsáveis bactérias parasitas vírus ou fungos e os animais mais conhecidos por causar essas zoonoeses para os humanos são cachorros gatos aves gados roedores e suínos são doenças que sem o tratamento adequado podem se tornar gravíssimas e levar até mesmo à morte aqui no estado do Rio de Janeiro somente o centro de controle de zoonoses de Santa Cruz é que realiza o tratamento gratuito e portanto não atende a grande parte dos animais da população fluminense por isso nós achamos muito importante nós termos aprovado aqui no nosso estado um projeto de lei que dê atenção que realmente crie um centro de tratamento para essas doenças e tendo em vista também que o município do Rio de Janeiro e o município de Nova Iguaçu são os locais com maior ocorrência desse tipo de doenças em humanos portanto presidente por esses motivos expostos é que se justifica a criação de um centro de diagnóstico e tratamento da doença na baixada visando acolher os casos e reduzir a ocorrência zoonose em humanos desta forma é que a gente apresenta então esse projeto essa indicação legislativa e eu espero que posso contar aí com a sua nobre aprovação dos demais colegas aqui dessa casa qual eu agradeço muito obrigada presidente obrigado então conforme é tirada da emenda do deputado Luiz Paulo não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam aprovado vai a publicação anuncio incluído incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 1769 2023 de autoria do deputado Júlio Rocha que dispõe sobre a emissão bilíngue de certificado histórico escolar no estado do Rio de Janeiro parecer das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de educação favorável com as emendas da CCJ de trabalho legislação social seguridade social favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Flávio Serafini Dani Balbi Luiz Paulo pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de educação de trabalho legislação social e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim presidente o parecer é favorável a emenda número 6 prejudicadas as emendas 1, 3, 4 e 5 pela emenda número 3 da CCJ contrário a emenda número 2 muito obrigado deputado pela comissão de educação querido amigo deputado Alan Lopes presidente acompanho o parecer da CCJ obrigado pela comissão de trabalho deputada Dani Balbi parecer favorável as emendas 3, 4, 5 e 6 contrário as emendas 1 e 2 obrigado Dani pela comissão de orçamento deputado André Corrêa deputado Carlos Macedo Luiz Luiz Paulo Luiz deputado doutor Serginho presidente já está no 15 não 1769 deputado doutor Serginho deputado Andrezinho siciliano deputado Vinícius Cosolino contrário as emendas senhor presidente os pareceres emitidos em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação parecer da comissão de constituição de justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para segunda discussão incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 192 2023 de autoria deputada Iuri que possibilita a utilização de espaço das escolas da rede pública estadual de ensino no combate à insegurança alimentar e nutricional no estado do Rio de Janeiro parecer das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de segurança alimentar favorável com as emendas de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável e de educação favorável com as emendas da CCJ relatores deputados doutor serginho marina do mst dani monteiro e alan lopes pendendo de parecer da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de orçamento deputado vinícius cozolino por favor senhor presidente parecer é favorável com as emendas da CCJ com os pareceres emitidos em discussão deputado Luiz Paulo presidente o deputado Yuri acabou de me telefonar pedindo-me que retirasse as três emendas que fiz viu Marquinhos então estou pedindo ao senhor presidente que retire as três emendas para o projeto prosseguir presidente defere o pedido de vossa excelência não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação as emendas da comissão de segurança alimentar os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai redação do vencido para segunda discussão o último projeto está retirado da pauta pedido do autor nada mais havendo a tratar na ordem do dia lembrando que na quinta-feira a sessão começa uma hora no palácio Tiradentes conforme acordado com a maioria de vossas excelências e aprovado em plenário eu gostaria de deliberar com o plenário se a gente pode antecipar extraordinário uma vez que os trabalhos estão adiantados aqui então todos de acordo aprovado encerrada a sessão havendo número legal e sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos está aberta a sessão a presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior senhor presidente deputado Domingos Marcelor a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima segunda sessão ordinária que iniciada as 14 horas foi encerrada as 15 horas e 57 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei número 57 2023 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que revoga o decreto lei número 224 de 18 de julho de 75 que reconhece do domínio de domínio do município do Rio de Janeiro os imóveis que menciona e dá outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela juridicidade e de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável relatores deputados Fred Pacheco e Chico Machado pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de assuntos municipais e desenvolvimento regional as emendas de plenário para emitir parecer pela questão de ordem presidente comissão de constituição e justiça deixa eu colher os pareceres por favor é justamente que eu queria retirar as emendas da bancada do pessoal antes dos pareceres a emenda 3 e a emenda 4 perfeito para emitir pareceres pela comissão de constituição e justiça deputado Fred Pacheco presidente contrário às emendas senhor presidente verificação de quórum da CCJ perfeito deputado Rodrigo Amorim senhor presidente acompanhe o relator deputado doutor serginho deputado filipinho raves guilherme de larolli verônica lima vinícius cozolino senhor presidente contrário às emendas acompanhe o relator deputado rosenberg reis senhor presidente acompanhe o relator deputado carlinhos bnh deputado deputado Luiz Paulo senhor presidente como disse quando o projeto veio à pauta pela primeira vez há muito tempo não vejo um projeto tão gritantemente inconstitucional inconstitucional contraria o direito adquirido ato jurídico perfeito e de sete assim pôs senhor presidente estou votando favorável às emendas um e dois favoravelmente perfeito deputado deputado carlos bink senhor presidente eu participei já do debate e considerando também a proposta deputado deputado rodrigo amurim nós vimos que isso não podia acontecer dessa forma 50 anos depois pegar um bairro da cidade tirar do município botar pro estado nunca vi isso senhor deputado aqui talvez um dos mais antigos junto com o meu decano libertário átila com o decano luiz paulo somos os três decanos aqui e eu nunca vi nada parecido portanto eu vou acompanhar o parecer do deputado luiz paulo que considera o projeto absolutamente inconstitucional portanto você votou favorável às emendas que tentam corrigi-lo pronto então acompanha o parecer do deputado luiz paulo deputado o Flávio Serafini não o sétimo é o Flávio acompanha o voto divergente senhor presidente então a presidência proclama o resultado quatro votos contrários com três favoráveis vencer o voto contrário pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado Renato Machado deputado Carlos Macedo deputado Yuri Pedro Ricardo deputado Chico Machado senhor presidente acompanha o parecer da CCJ do relator com os pareceres emitidos com os pareceres emitidos em votação as emendas de plenário que ficam prejudicadas em votação o projeto o projeto original senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado deputado Luiz Paulo estou votando contrário totalmente ao projeto por ser inconstitucional Luiz Paulo Marta Rocha Lucinha Jari Élica Dani Monteiro Mink Munir Átila Luiz Cláudio só uma observação encaminhando o voto contrário da bancada do PT da bancada do PT Caiado Pissol também bancada né presidente é possível porque aí eu retiraria os destaques vamos fazer o seguinte se o senhor assim o permitir faz a votação nominal e eu retiro os destaques porque aí uma votação decide tudo se você 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 quiser eu tenho dois destaques mas aí o senhor deveria pedir regimentalmente a verificação não porque aí aí eu vou fazendo os destaques isso que eu aproveito e pedi duas verificações uma resolve toda eu retiro os destaques eu estou fazendo uma proposta de mais agilidade ainda então está feita a verificação então se o Amorim quiser também para encaminhar seu presidente eu queria encaminhar também já de antemão estou retirando os destaques perfeito perfeito então senhor presidente deputado Rodrigo Amorim de forma muito breve e objetiva o presente projeto em primeiro lugar é absolutamente constitucional com toda a vênia a opinião do deputado Luiz Paulo porque um deputado estadual pretender revogar uma lei estadual não há nada de inconstitucional nisso ao contrário o deputado Luiz Paulo sustenta também o tal do ato jurídico do direito adquirido o ato jurídico perfeito e eu aqui agradeço a Deus que o deputado Luiz Paulo não estava na época não era parlamentar na época da abolição da escravatura porque o que permitia os senhores de engenho terem escravos era a legislação à época era o ato jurídico perfeito e aqui eu já fico imaginando o deputado Luiz Paulo em 1888 fazendo discurso pedindo a verificação e dizendo que não poderia abolir a escravatura porque era um ato jurídico perfeito e porque havia direito adquirido dos senhores de engenho sob as almas e os corpos negros dos escravos no Brasil dizer que um deputado estadual não pode revogar uma lei ou propor a mudança de uma lei porque há direito adquirido significa fechar as portas do parlamento vamos todos para casa e encerre o poder legislativo porque tudo que a gente faz aqui diariamente é rever leis propor leis mudar configurações do ordenamento jurídico que estão vigindo porque a vida em sociedade é moderna a vida em sociedade é dinâmica e ela se adapta à realidade o que a gente tem na realidade hoje é um chão um espaço físico no sambódromo que é do governo do estado do Rio de Janeiro um espaço físico no sambódromo que foi dinheiro público do governo estadual que colocou muito dinheiro construiu a primeira etapa do sambódromo colocou os desfiles que antes aconteciam nas avenidas no Rio de Janeiro para o sambódromo permitiu que o sambódromo hoje seja o maior palco mundial de uma manifestação cultural genuína do Rio de Janeiro e que não é genuína exclusivamente da capital da cidade do Rio de Janeiro eu vejo aqui muitos deputados do interior do estado falo com toda tranquilidade porque tive pela segunda vez a metade dos votos na capital e a metade dos votos do interior vejo muitos deputados deputado Rafael Nobre deputado Luiz Cláudio e outros tantos deputados deputado Gagliasso que fazem a pauta da cultura das escolas de samba e lembro os últimos cinco campeões do carnaval a maioria deles foram escolas fora da capital da região metropolitana do nosso interior portanto uma manifestação cultural do estado do Rio de Janeiro um patrimônio do Brasil do estado do Rio e não somente da cidade do Rio lembro para terminar seu presidente a festa a competição do carnaval ela é administrada por uma entidade privada tal qual o campeonato brasileiro de futebol é administrado por uma entidade privada a CBF isso não vai mudar a competição das escolas de samba vai continuar sob o comando da liga independente das escolas de samba ou qualquer outra entidade que faça ali a gestão do carnaval a única coisa que se pretende é que aquele espaço público que é do governo do estado retorne ao governo do estado que é o maior investidor no fenômeno carnaval todo o aparato de corpo de bombeiros polícias saúde tudo transporte tudo gira em torno do estado e não da prefeitura a contribuição da prefeitura hoje se limita ao seguinte o sambódromo virou um playground do senhor prefeito Eduardo Paes que fica ali exaurindo a sua exuberância a sua alegria junto com os meninos que o cercam todos felizes saltitantes no carnaval e virou um domínio dele aquela manifestação cultural não é para o prefeito Eduardo Paes ficar travestido de malandro junto dos seus meninos alegres saltitantes usurpando daquela festa para os seus convidados com um banquete oferecendo ali uma festa para os seus poucos convidados homens e mostrando a sua alegria a festa é do Rio de Janeiro é do povo do Rio de Janeiro portanto o que visa esse projeto é defenestrar o senhor Eduardo Paes como o rei momo do carnaval do Rio de Janeiro devolver a manifestação cultural para o Estado para as autoridades estaduais para a cultura estadual para as manifestações culturais do Estado do Rio de Janeiro revogando uma lei que na verdade é um decreto-lei foi absorvido pelo nosso ordenamento jurídico em razão das constituições federal de 88 e estadual de 89 e a partir daí legítima qualquer deputado estadual revogar qualquer lei estadual ordinária ou qualquer decreto-lei que tenha sido recepcionado pelo poder constituinte federal e estadual é isso que se pretende obrigado senhor presidente encaminho obviamente pelo voto favorável ao projeto senhor presidente obrigado deputado deputado Luiz Paulo vou encaminhar o voto contrário senhor presidente e me ater ao projeto até porque eu não era nascido a época da libertação dos escravos mas se lá tivesse encarnado e depois renascido como Luiz Paulo seguramente se eu tivesse lá a época eu estaria no espírito de José do patrocínio e eu não seria um deputado eu seria um revolucionário para ajudar a libertar os escravos e uma das coisas que eu tenho orgulho senhor presidente meu DNA por parte da mãe de mãe vai para a Serra Leoa na África então eu me orgulho apesar da pele branca que se origina do português eu me orgulho de ter sangue africano no meu DNA até porque acho uma ignomínia o preconceito racial agora senhor presidente eu sou testemunha da fusão em 15 de março de 1975 era governador o almirante Faria Lima governador nomeado e a lei complementar federal de 74 que definiu as regras da fusão permitiu o governador da época que até promulgar a construção de 75 ele legislasse por decreto lei e assim ele o fez esse é o decreto lei número 20 que não diz respeito ao sambódromo ele não existia diz respeito as terras que eram da Guanabara na região do estácio que passou para o domínio do município da capital assim como o maracanã ficou com o estado e o teatro municipal deputado Atila Nunes também foi ficou com o estado e chamava de teatro municipal porque era do município da capital do distrito federal foi herdado para a Guanabara e da Guanabara passou para o estado do Rio de Janeiro se este decreto puder cair pode cair todos os outros já pensou seu presidente que confusão que balbúrdia você derrubar tudo depois de passado 50 anos senhor presidente eu não tenho nenhum problema de ser derrotado em plenário nenhum na maioria das vezes eu sou mas esse eu vou ter o prazer a satisfação de ser vencedor no tribunal de justiça no tribunal de justiça porque eu acredito na justiça acredito que juízes e desembargadores conheçam direito constitucional e tenho certeza que serei vencedor só pode ter absoluta certeza se o governador que não o fará sancionar esse projeto inconstitucional no dia seguinte eu estarei entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade não é depois não é no dia seguinte então senhor presidente eu queria pedir ao plenário o voto contrário muito obrigado deputado luiz paulo conforme acordado então deputado luiz paulo encerrou os destaques verificação de colo vamos abrir a votação para encaminhar pelo psb posteriormente deputado amorim favorável deputado luiz paulo contrário deputado mink presidente vou encaminhar o voto contrário pela bancada do psb depois de eu ter consultado meu companheiro ecossocialista jari oliveira que tem também essa posição e acrescento ao deputado amorim todos sabem que eu tenho apreço pela sua presidência na ccj sempre tão justo e comedido eu pergunto deputado amorim como vossa excelência apreciaria esse projeto na qualidade de presidente da ccj sobretudo com a sua assessoria tão fundamentada e atenta sobre isso mas então deixa eu dizer eu acho normal já votei várias vezes favorável a projetos do deputado amorim esse eu estou encaminhando o contrário agora eu fiquei encantado com a justificação que vossa excelência deu vossa excelência foi na abolição da escravatura buscar argumentos que seriam esses esse argumento sim deputado amorim seria digno de um samba enredo seria digno de um samba enredo eu fico encantado com a vossa criatividade vossa excelência está querendo tirar um bairro inteiro da cidade 50 anos depois e dizer que aquilo dizer para o município o seguinte isso já não lhe pertence mais esse pequeno bairro aqui onde moram 100 mil pessoas isso agora com todos os seus prédios isso agora está sobre a gestão do estado e os argumentos principais pelo menos que eu ouvi que o deputado amorim falou foi sobre a alegria do prefeito em sambar no sambódromo uma suposta admiração afetiva do prefeito por rapazes vários argumentos que na falta de outros mais sólidos o deputado amorim que quis justificar a supressão de um bairro inteiro que há 50 anos está ali e ele foi buscar argumento na suposta preferência sexual ou no amor ao samba do prefeito do Rio de Janeiro eu acho que isso é verdadeiramente um enredo de samba é um enredo completo de um samba da avenida agora deputado amorim nesse caso vossa excelência atravessou o samba eu quero dizer que vossa excelência atravessou o seu enredo não vai ter uma boa nota na avenida e o seu samba realmente atravessou porque seus argumentos não correspondem aos fatos deputado vossa excelência foi brilhante na criatividade mas a comissão julgadora não acolheu os vossos argumentos e o vosso samba enredo foi reprovado por isso nós votamos contrariamente ao projeto a presidência conclama os deputados para que por favor votem logo para discutir deputado Anderson Moraes encaminhamento aqui pela bancada do PL deixar bem claro que não existe um fechamento de questão com relação a bancada mas o encaminhamento é votar favorável a favor do projeto nós também não identificamos como um projeto inconstitucional tendo em vista que nós estamos aqui justamente para isso para modificar algumas leis para criar outras e quem sabe até para tirar de circulação outras leis que não fazem mais parte do quadro hoje de realidade do estado do Rio de Janeiro e parabenizar aqui o deputado Rodrigo Amorim pelo projeto excelente e mais um motivo para nós votarmos favorável a esse projeto é que hoje a gente sabe que a prefeitura do Rio de Janeiro está sobrevivendo através de empréstimos a prefeitura do Rio vem fazendo diversos empréstimos para maquiar a cidade o prefeito é profissional nisso está tentando maquiar a cidade do Rio de Janeiro para poder enganar a população mais uma vez ano que vem e não é burburinho isso isso é uma realidade e o prefeito vem vendendo o patrimônio público justamente para conseguir honrar esses empréstimos que ele tem feito na Barra da Tijuca por exemplo semana passada eles venderam uma praça pública uma praça que o condomínio Riviera tem um documento de concessão há não sei quantos anos vendeu uma praça o prefeito vendeu uma praça pública na Barra da Tijuca o condomínio Riviera tem uma concessão de não sei quantos anos presidente paga aluguel o condomínio paga um aluguel para a prefeitura é mais de 50 anos esse condomínio essa praça olha rapaz se não tiver tem perto disso porque o Riviera deve ter uns 43 anos e aí presidente o Riviera paga um valor de aluguel mas o prefeito não quer mais o valor de aluguel o prefeito quer vender a praça e vendeu a praça então essa medida que o Rodrigo Amorim está fazendo eu acho de extrema necessidade porque se não daqui a pouco ele vai vender o sambódromo a prefeitura está toda endividada são diversos os empréstimos e quer dizer pegou o dinheiro sem saber como vai pagar e agora está vendendo praça está enfim está vendendo os patrimônios públicos da cidade daqui a pouco vai vender a rua que a gente mora então deputado Rodrigo Amorim parabéns eu tenho absoluta certeza que será aprovado o seu projeto porque o sambódromo é do estado do Rio de Janeiro as escolas de samba não são só da capital são diversas escolas de todo o estado do Rio de Janeiro que também merecem ser dono do sambódromo parabéns deputado Rodrigo Amorim muito obrigado presidente para encaminhar presidente para encaminhar presidente senhor presidente para encaminhar pelo mercado do pessoal presidente deputado Atila por favor Ottoni um minuto por favor senhor Ottoni hoje não o deputado Carlos Mink deputado Carlos Mink nós somos companheiros há muitos anos mas pela primeira vez eu manifesto minha profunda decepção da forma como que o meu querido amigo libertário como eu Carlos Mink conduziu o encaminhamento a opinião dele sobre esse projeto é um projeto sério acho que a ponderação do Rodrigo Amorim é correta o deputado pode apresentar o que ele bem entender assim como o deputado Luiz Paulo está correto em relação a recorrer ao poder judiciário e eu estou com o deputado Luiz Paulo acho que isso é derrubado na justiça mas nós estamos exercendo aqui todos a democracia está correto é isso daí agora a condução num argumento tão sério como esse porque depois desse projeto é óbvio que virão outros projetos passando parte do município do Rio de Janeiro para a gestão do estado do Rio de Janeiro é lógico que isso vai acontecer é óbvio mas é um assunto muito sério para ser tocado com ironia profunda desagradável e desnecessária ironia para um assunto dessa natureza e ele fala porque sabe o quanto eu lhe quero bem eu sei tem duas pessoas no mundo que eu mais amo e idolato a primeira é o senhor e a segunda é quem o senhor indicar obrigado senhor presidente muito obrigado deputado deputado Serafini senhor presidente a bancada do pessoal encaminha um voto contrário a esse projeto por considerar que o projeto é infeliz só cria confusão no estado do Rio de Janeiro o deputado que apresentou o projeto ele fez referência ao carnaval fez referências jocosas ao prefeito a gente até poderia discutir a natureza do carnaval se ele é carioca se ele é do estado do Rio de Janeiro mas isso obviamente demandaria um amplo debate uma vez que o carnaval vem sendo há décadas organizadas pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro mas o projeto ele não trata do São Bódromo o projeto trata de uma série de imóveis que foram transferidos ao município no processo de reorganização federativa que levou a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara nesse processo consolidou a transferência de imóveis federais para o estado do Rio de imóveis do estado da Guanabara para a capital o que o deputado está fazendo é revogar um decreto que ajudou a consolidar um processo de gestão pública de gestão patrimonial que está diretamente relacionado a um redesenho federativo isso não é uma galhofa isso não tem a ver com o fato do prefeito gostar de se promover dizendo que gosta do carnaval isso tem a ver com o pacto federativo na semana passada eu estava lendo que o governador Cláudio Castro quer construir uma nova casa oficial quer se mudar para uma nova residência oficial e que tem dificuldade de fazer isso porque o palácio que é a residência oficial foi cedido pelo governo federal com a condicionante de ser a residência oficial agora imagina se o governo federal resolve fazer galhofa com o governo Cláudio Castro porque acha que ele está usando mal o palácio porque acha que ele está muito presepeiro nas festinhas que ele faz no palácio imagina a seriedade que seria o governo federal retirar a residência oficial simplesmente simplesmente o que esse projeto faz é isso então a bancada do pessoal não participa de galhofa federativa a bancada do pessoal faz oposição ao governo de Eduardo Paes a bancada do pessoal quer que o prefeito no ano que vem eleito na cidade do Rio de Janeiro seja outro mas não é por isso que a gente vai fazer galhofa federativa e sem discutir o que representa uma transferência de imóveis desse tipo votar a favor desse projeto a bancada do pessoal vota não presidente para encaminhar pela bancada do PCdoB tentar ser bastante breve e sucinta naquilo que se refere à argumentação do que vai no referido projeto de lei primeiro que no nosso entendimento guarda razão a exposição do deputado Luiz Paulo por conta da própria natureza daquilo que é matéria do decreto de 1975 não se trata da cessão de patrimônio do estado do Rio de Janeiro mas do reconhecimento de domínio público que estabelece um parâmetro para a administração pública do espaço que inclui o sambódromo mas não só e a partir dali as consequências jurídicas de administração de infraestrutura decorrentes de quase 50 anos de administração pública concreta e materializada se tornarão um problema um problema jurídico e um problema que interpelará os deputados desta assembleia e também obviamente os vereadores e o executivo tanto municipal quanto o estado do Rio de Janeiro em relação a argumentação do deputado autor do projeto nós compreendemos que de fato todo patrimônio público precisa ser gerido de modo a gerar receita para os cofres públicos e nós temos acordo num ponto que ele coloca aqui que é a necessidade de um patrimônio público ser administrado para a promoção do bem-estar social e humano da população de modo geral mas me espanta também o referido deputado ser parte da base do governo Cláudio Castro que tem uma orientação neoliberal e que portanto não pratica a administração pública tendo como no nosso entendimento fim princípio a atenção desse mesmo bem-estar social humano fortalecendo as instituições aumentando o número de servidores robustecendo a máquina pública para que ela seja um instrumento a serviço da melhoria da qualidade de vida da população e nós compreendemos também que o projeto do Eduardo Paes não é um projeto o projeto da prefeitura do município aqui do estado do Rio de Janeiro não é um projeto que tem também esse fim princípio é um projeto que concordo concordamos a bancada do PCdoB neoliberal de fatia do espaço citadino do layout citadino de entrega da administração pública para órgãos da administração privada que aumenta a especulação imobiliária e que tem como consequência o empobrecimento da vida das pessoas mas nós não acreditamos que este projeto de lei ele vai na contramão desse projeto neoliberal acredito que para concluir uma das iniciativas que deveria ser encaminhada aqui com seriedade por esse parlamento é o acionamento jurídico dos mais de 5 mil das 5 mil pessoas jurídicas que devem estar do Rio de Janeiro no montante acima de 2 milhões e que ajudariam a gente a recompor o caixa o orçamento a receita do estado do Rio de Janeiro devem um montante que somado chega a cerca de 135 milhões e aí sim nos ajudaria a ter um estado mais robusto que implementasse políticas públicas de atenção à população fluminense de modo geral e sobretudo à população e os segmentos mais vulneráveis deputada Marta Rocha meu presidente manifestar meu voto por favor Antônio presidente eu voto a favor do projeto do nosso companheiro Amorim haja visto as inconsequentes situações e atitudes que o prefeito Eduardo Paes tem tomado na prefeitura do Rio de Janeiro se há essa possibilidade jurídica claro isso vai engrandecer o estado do Rio de Janeiro então meu voto é sim presidente deputado Otônio vossa excelência não votou eu estou manifestando meu voto é sim tá obrigado muito obrigado deputada Marta Rocha por favor presidente boa tarde a todas e todos eu quero inicialmente dizer que não é esse momento de nós anteciparmos as eleições municipais eu tenho divergências e me coloco como pré-candidata à prefeitura da cidade do Rio o que nós estamos discutindo aqui é admitir um princípio jurídico que não foi acolhido pelo direito brasileiro o que nós estamos discutindo aqui é um instituto da repristinação o que significa isso o ato de revogar sem dizer qual a destinação que se dará aquele objeto da nossa legislação que pretendemos revogar e o direito brasileiro ele é muito ciente do que significa isso porque quando nós revogamos pegou o ato de revogar e trazemos de volta alguns imóveis nós estamos aqui na verdade afetando a segurança jurídica do processo legislativo e eu estou vendo aqui muitos deputados e é óbvio que eu vou respeitar aqui todas as decisões mas eu estou vendo aqui deputados que estarão se lançando como prefeito de outras cidades e aí imagina vamos tirar do foco da cidade do Rio de Janeiro vamos trazer para o estado do Rio de Janeiro e aí o município da Baixada o município do Sul Fluminense o município da região dos lagos vota a favor o representante desse município e daqui a alguns meses alguém em razão de uma divergência política vem aqui e apresenta um projeto semelhante e retira daquele município um espaço e ataca diretamente a autoridade de quem está na gestão hoje em 23 ou de quem estará em 2024 então presidente eu quero crer que o governador Cláudio Castro não sancionará esse projeto porque eu entendo que com todas as divergências que eu tenho com o governador Cláudio Castro e também com as diferenças e divergências que tenho na gestão da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em nada esse projeto irá contribuir para a segurança jurídica e para as ações desenvolvidas no estado do Rio de Janeiro seja pelo governo ou seja pelo município então o meu voto aqui será contrário encaminhando pela bancada do PDT porque acho que estamos defendendo um princípio que não é aceito no direito brasileiro não estamos designando aqui qual a o quanto afetará essa decisão qual é o benefício que essa decisão trará para a população da cidade do Rio de Janeiro e acredito no bom senso e portanto quero me despedir aqui conversando diretamente com o governador Cláudio Castro para que ele examine exatamente a natureza jurídica desse projeto que em nada contribui para as relações republicanas que devemos ter no estado do Rio de Janeiro muito obrigada presidente eu só queria aproveitar a oportunidade de dizer que antecipar o processo eleitoral não faz bem para essa caída não faz bem para o parlamento não faz bem para a sociedade para ninguém então quer antecipar o processo eleitoral besteira não vai surgir efeito em nada o que estamos discutindo hoje é a questão da revogação do decreto de 75 em 1975 eu tenho certeza e todos nós sabemos que não existia o sambódromo então essa questão pequena do olhar pequeno do nobre deputado Rodrigo Amorim e eu posso dizer citando o nome dele porque conheço ele há bastante tempo aqui nessa casa está no segundo mandato de dizer que é uma questão muito pequena por parte dele querer mexer com a vida da população de toda aquela região porque o sambódromo não existia em 1965 aquilo ali é tudo terras aquilo ali é o bairro do Estácio ali pega uma parte ali da Praça da Bandeira Bairro de Faça toda aquela região então mexer com uma questão dessa prejudique muito o município do Rio de Janeiro e posso dizer e afiançar todos vocês hoje nós vivemos esse momento quem sabe no futuro vai ouvir outras questões para revocar outros decretos mexendo também com o espaço setorial do estado do Rio de Janeiro principalmente na capital sem parar para pensar deputados que daqui a pouquinho vão dizer que é discutível queimado se tornar do município vamos incorporar para o estado nós não concordamos mais que queimado seja a parte do município próprio a mesma coisa outros municípios como Milópolis é muito fácil fazer isso é só uma canetada é revocar um decreto então acho que tem que se pensar muito bem porque nesse momento aqui eu estou vendo o placar essa casa aqui está dando está dando a possibilidade de revocar um decreto de 1975 um decreto esse que se trata da questão de terras da nossa região da cidade de janeiro e nós não podemos estar discutindo essa questão da forma tão superficial que está sendo não teve uma audiência pública ninguém discutiu geograficamente quanto tempo aquelas famílias estão qual impacto vai acontecer economicamente em relação a questão da vida das pessoas da renda das pessoas do trabalho daquelas pessoas o que vai se dar parem para pensar em relação a isso deixe o prefeito Eduardo Paes tocar a vida dele na prefeitura nós estamos aqui no parlamento discutindo uma questão muito mais ampla muito mais séria que diz respeito a vida das pessoas que moram na cidade de janeiro naquela região próxima São Bódromo que de 1975 não tinha nada não tinha São Bódromo não tinha nada apenas a população daquela região então pare e pense aqueles deputados que votaram vai ter um momento de refletir será que está agindo corretamente será que eu não estou me precipitando eu acho que as pessoas estão não vou discutir essa matéria com a profundidade que deveria e ao mesmo tempo para concluir dizer aos deputados que votaram sim sabem que no futuro isso aí é maior depois vai virar contra vocês mesmos nas bases eleitorais de vocês ou no território geográfico região metropolitana Baixada ou qualquer outra região que você pode mexer através de evogar um decreto você pode mexer com a vida das pessoas não estou falando da vida do prefeito não o prefeito está com a vida dele ele é prefeito está tocando a cidade falando das pessoas que moram que em 75 deputados não tinha ninguém não tinha São Bódromo lá não era só a população da região do Estácio do bairro de Fátima praça da Bandeira então nós temos que acordar nós não podemos mexer com a vida das pessoas do ponto de vista econômico então nem se fala então era esse momento de reflexão que eu queria trazer à tona para todos os deputados muito obrigado Obrigado deputado Lucinha deputado Jorge Felipe Presidente para encaminhar alguns colegas aqui do parlamento querem deixar como consolidada essa situação que vem de algum tempo mas é uma situação jurídica no mínimo sui generis presidente porque esse decreto lei que passou teria passado esse espaço a prefeitura não passou a propriedade passou o domínio e a prefeitura numa situação jurídica absolutamente insegura começou a conceder por exemplo no sambódromo o que não é dela eu lembro prefeito presidente Bacelar que o prefeito Eduardo Paes quando da concessão do saneamento o estado se considerava proprietário dos ativos com relação ao saneamento com relação a água os mananciais e por aí vai da cidade do Rio de Janeiro e não era e o prefeito Eduardo Paes perdoou não ele tirou lá o naco dele de 5 bilhões de reais não se trata dessa vã argumentação de dizer que está se antecipando o processo eleitoral nada disso se trata em defender uma propriedade do estado do Rio de Janeiro e que pode ser utilizado pelo estado do Rio de Janeiro o prefeito quer discutir vão discutir o sambódromo vão discutir o centro administrativo São Sebastião vão discutir as dívidas que o estado tem com a prefeitura as dívidas que a prefeitura tem com o estado e chegar no consenso a lógica da política tem que ser essa então eu quero parabenizar o deputado Rodrigo Amorim pela iniciativa uma vez que não se trata de uma violência a prefeitura mas sim de um direito do estado do governo do estado do Rio de Janeiro muito menos se trata de uma violência ao carnaval pelo contrário o estado quer entrar quer ajudar quer investir quer que o turismo para todas as cidades e não só com relação ao sambódromo seja estimulado durante o carnaval e para isso acontecer evidentemente essa discussão é fundamental mas lembrando que a prefeitura desde 75 tem concedido repetidamente o que não é dela primeiro concedeu a Liesa que subconcedeu por exemplo direitos de imagem que são direitos de uma propriedade estadual por exemplo as TVs mais de 130 milhões de reais por ano porque a Liesa arrecada com isso o estado nunca nunca houve nenhum tipo de discussão com relação a isso então acho que é fundamental presidente essa discussão sim avançar essa casa está dando uma resposta de que o carnaval sim merece ser mais cuidado pelo governo do estado do Rio de Janeiro presidente para encaminhar deputado Giovanni Ratinho presidente eu acho que esse projeto é de suma importância do deputado Rodrigo Amorim e lembrando os parlamentares aqui principalmente os mais antigos os esquerdistas que a passarela do samba chamado hoje professor Darcy Ribeiro construído em 1984 se não me salvo a memória pelo saudoso governador Leonel de Moura Brizola foi construído para quebrar um tabu obscuro de esquemas políticos aquela época e hoje hoje nada mais nada menos o governador e o deputado Rodrigo Amorim o autor apenas querem dar autonomia ao estado para o estado também poder participar de coisas que eu também como parlamentar acho obscura as coisas não chegarem até o parlamento para a gente ter o poder de autonomia de discutir então eu quero lhe parabenizar meu amigo pelo projeto de lei e eu voto sim eu acho que o estado tem que ter a sua parcela de participação assim como contribui também para o avanço cultural do nosso estado obrigado deputado ratinho não havendo mais quem queira discutir vamos proceder a chamada nominal deputado andré correia deputado do felipe soares deputado jair bitencur e deputado vitor júnior a presidência irá proceder segunda chamada deputado andré andré correa deputado filipe soares deputado jair bitencur e deputado vitor júnior deputado andré voltou então a presidência proclama o resultado votaram 66 deputados sendo uma abstenção 21 votos não e 44 votos sim o projeto foi aprovado vai autógrafo anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei número 1473 2023 de autoria deputado luiz paulo que dispõe sobre o poder de polícia sobre a atividade petrolífera e institui a taxa de controle monitoramento e fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás TFPG no estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de minas e energia favorável de defesa do meio ambiente favorável de economia indústria e comércio contrário de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Rodrigo Amorim Carlos Mink Célia Jordão Tande Vieira e Renata Souza pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de minas e energia de defesa no meio ambiente de economia indústria e comércio de tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer é favorável com subemenda emenda número 15 contrário às demais emendas concluindo por substitutivo Obrigado pela comissão de minas e energia deputado Tiago Rangel deputado André Corrêa senhor presidente questão de ordem pedindo forma final de redação retificando o parecer original presidência defere o pedido de vossa excelência deputado Poubel brasão também notado deputado Rodrigo Amorim por favor Minas e Energia acompanhe o parecer da CCJ presidente pela comissão de defesa do meio ambiente deputado presidente Jorge Felipe Neto acompanhe o parecer da CCJ presidente pela comissão de economia deputado Anderson Moraes deputado Anderson deputada deputado Anderson presidente acompanhe o CCJ muito obrigado pela comissão de tributação deputado Tande Vieira presidente eu posso eu posso votar presidente Oi eu posso votar então por gentileza não é substitutivo perfeito senhor presidente estou votando favoravelmente e quero aqui por isso pedir para votar acompanhando a CCJ fazer aqui um elogio ao deputado Chico Machado que desta vez não está obstaculando a votação agradecer a vossa excelência porque senão o projeto não estaria sendo aprovado e mesmo divergindo no CNPJ do deputado Amorim também estou agradecendo ao mesmo pelo parecer na CCJ e ao mesmo tempo senhor presidente estou retirando os meus destaques muito obrigado deputado Luiz Paulo pela comissão de orçamento deputado André Correia está fechado o microfone André isso abriu está saindo acompanha a CCJ isso não está saindo perfeito está fazendo sinal de positivo acompanhando o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em votação substitutivo pedindo forma final de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo senhor presidente deputado Chico Machado voto contrário ao projeto voto contrário voto contrário deputado Chico Machado deputada Índia Armelal deputada Sélia deputado Anderson Moraes voto contrário deputado Anderson Tia Ju contrário depois eu quero declarar o voto abstenção Tia Ju depois declarar o voto por favor para declaração de voto deputado Luiz Paulo senhor presidente quando votei pela comissão de tributação no substitutivo da CCJ fiz aqui os meus agradecimentos senhor presidente o presente projeto de lei cuida de uma questão fundamental nos tempos atuais deputado Carlos Mink que é exatamente a questão ambiental e os combustíveis fósseis porque a taxa de fiscalização ambiental é taxa de fiscalização ambiental sobre petróleo e gás não tem tema mais relevante do que esse nos tempos atuais tendo em vista as mudanças climáticas e o que estamos produzindo é uma legislação que o poder de polícia ambiental é do INEA o não poderia deixar de ser e o poder de polícia junto com a ANP para fiscalizar as receitas de roda de participação especial é da secretaria de fazenda e estamos criando uma taxa por poço deputado Carlos Mink de 10 mil UFIR por mês o que representa por poço 120 mil UFIR por ano valor inferior a 600 mil reais por ano ora se multiplicar pelo número de poços resolveria o problema mas não é só isso que os poços maduros por exemplo todos os poços da bacia de campos vão pagar só 20% desse valor 2 mil UFIR com isso o estado vai ter no final de um ano 150 milhões de reais deputado Carlos Mink para melhorar a sua fiscalização é só isso esse projeto não nasceu só da cabeça do deputado Luiz Paulo nasceu da CPI da CPI que fizemos sobre roda de participação especiais que eu presidi e o relator foi o deputado Márcio Pacheco no ano de 2022 então esse é um conceito e uma ideia coletiva não nasceu de um para melhorar o desempenho do estado quer seja na fiscalização ambiental quer seja na arrecadação das compensações oriundas da exploração de petróleo e gás que são os ROITs PE por isso defendemos o projeto e vamos aguardar a posição do governador muito obrigado para declarar para declaração de voto o deputado Carlos Mink presidenta Tia Ju mais uma vez e cumprimentando por exercer esse cargo várias vezes sempre com equilíbrio democracia e muita pertinência deputado Tia Ju votei favoravelmente ao projeto 1473 de 23 deputado Luiz Paulo dispõe sobre o poder de polícia atividade petrolífera institui a taxa de controle e monitoramento eu já falei sobre esse projeto algumas vezes Tia Ju eu me lembro eu era secretário estadual do ambiente e houve derramamento de óleo a gente tinha dificuldade para chegar nos locais saber esse óleo em que praias ia parar que manguezais ia poluir para montar barreiras então deputado Tia Ju nós tínhamos que fiscalizar mas não tínhamos meios para isso o deputado Luiz Paulo ele foi detalhista porque você sabe que ninguém pode cobrar uma taxa sem isso ser contrapartida de uma determinada de um determinado serviço o serviço é o serviço de fiscalização e monitoramento então essa taxa se justifica até deputado Luiz Paulo dentro do princípio poluidor pagador esse princípio está na constituição federal e eu coloquei ele ampliado deputado Tia Ju na constituição estadual da qual eu fui o relator então nós temos o princípio poluidor pagador é muito razoável e muito constitucional que quem produz algo poluente banque atividade de fiscalização necessária inclusive para prevenir e mitigar os danos de possíveis e frequentes acidentes envolvendo óleo derramado por isso votei favoravelmente ao projeto obrigada deputado Carlos Mink nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental do dia o o o o o o o o o Senhoras e senhores deputados presentes em plenário, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. Senhora Presidente, eu queria dar relevância à entrevista coletiva que o governador deu à imprensa, deputada Célia Rocha, no dia de ontem, porque ele pautou ali temas bastante... Desculpe, eu falei... Desculpe, deputada Célia Rocha, eu me perdoe, eu peço perdão, V. Exª, mas porque ele pautou temas que a gente precisa aprofundar. E eu queria me ater, no final da tarde de hoje, ao tema da dívida que o Estado teria com a União. Esta dívida... A dívida está na casa... Deputado Luiz Paulo, se a vossa seleção se incomodar e trocar a tribuna... Perfeita... Não, voltou. Voltou. Por gentileza, porque está interrompendo o discurso do deputado. Esta dívida do Estado com a União está aproximadamente em 180 bilhões de reais. Não adianta regime de recuperação fiscal, porque com o juro exorbitante de IPCA mais 4 pontos percentuais ao ano de juro real, essa dívida se tornou impagável. E se tornou impagável não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas sim para todas as unidades federativas que têm uma dívida brutal com a União, que são os Estados do Sul-Sudeste. Não é por acaso que se fez o COSUD, que foi aprovado no dia de hoje. 90% da dívida que a União administra e cobre esses juros extorsivos são desses Estados do Sul-Sudeste. 90% do total. Dito isso, não há regime de recuperação fiscal, como já estão no regime o Rio, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, do Sul-Sudeste. Esses Estados estão fadados a um insucesso de gestão. Se a gente abrir o orçamento para 2024, nós vamos pagar de serviço da dívida aproximadamente 6,9 bilhões de reais. e 2, poucos é do principal e os outros 4 e pouco são do serviço da dívida. Está pagando mais de serviço da dívida, o dobro do principal. Aí vem um gênio qualquer do governo federal, vamos fazer outro regime de recuperação fiscal. Vamos ampliar o prazo de 9 para 12 anos, 12 anos. As parcelas mensais passaram a ser 12 vezes 12, 144 parcelas. Quanto mais maior foi o prazo, maior os juros. Isso qualquer um que toma dinheiro emprestado sabe. E a União, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, ela só vem quebrando sucessivamente o pacto federativo. Repara na reforma tributária. Enquanto os estados e os municípios juntos vão ter o IBS, o que é o IBS? Imposto sobre bens e serviços. E o que vai ter a União, deputada Célia? O CBS, Contribuição e Bens sobre Serviços. Isso é uma mera sigla? O I pelo C? Não. Isso é uma artimanha tributária. Que as contribuições ficam todas com a União. E os impostos são partidos entre todas as unidades federativas, estados e municípios, porque o IBS é a soma do ICMS com o ISS. Ora, isto mostra o quê? Que cada vez mais a União avança em cima dos tributos, deixando estados e municípios à míngua. Ora, então, rever o critério da cobrança da dívida tem razão, governador. É fundamental. Fundamental. Se não vejamos, em 2022, fizemos aqui uma CPI que eu presidi, relator foi o deputado Rodrigo Amorim, só mostrar que foi uma CPI, deputada Marta Rocha fez parte, uma CPI sem caráter de briga ideológica, e fomos unânimes em concluir que o caminho nesta CPI indicava que da dívida eles só deveriam cobrar a correção monetária, isto, o IPCA, sem juros nenhum. Que se assemelhe um pouco ao que está falando o governador hoje. E isso está escrito no relatório aprovado em outubro de 2022 por essa casa, já fez um ano. Enquanto o serviço da dívida não tem solução, nós vamos ficar de pires na mão. Assisti hoje, senhora presidente, parte, porque depois eu tive que ir para a comissão de orçamento, da convocação aqui, do convite que a casa fez ao novo secretário de segurança. E lá foi feito o diagnóstico seguinte, polícia civil tem hoje aproximadamente 7 mil homens e mulheres, a sua força de 7 mil pessoas. O tamanho ideal é que tivesse no mínimo 12. então teria que fazer concurso para mais 5 mil. A PM está com 42 mil, teria que no mínimo 60. Então teria que fazer concurso para mais 18 mil. 18 mil com 5 mil 23 mil pessoas. Concurso entra na folha despesa continuada. Se o déficit previsto para o ano que vem é 8 bilhões e meio. E só de serviço da dívida nós vamos pagar 6,9 bilhões. Tem saída, senhora? Não tem. Quando a gente conquista aqui uma taxa de fiscalização para botar nos cofres públicos, 150 milhões de reais. Olha quantos anos foi? Há 4 ou 5 anos que está se tentando isso, com aspectos diferentes. Semana passada foi aprovada a nova alíquota modal do ICMS de 20 pontos percentuais. Isso vai botar no caixa este ano de 2024 aproximadamente 1,9 bilhões, dos quais 75% do Estado, aproximar bem diante, 1,4, e 500 milhões, os 25% dos municípios, e aí a deputada da Célia vai vai calcular a quarta parte do município de Angra do Reis nos 500 milhões. Mas isso já está muito longe dos 8,5 bilhões ou dos 6,9 de pagar o serviço da dívida. Até porque perdemos, diz o governador, 10 bilhões, mas eu trabalho com o número da Concefaz, 8,5 bilhões pelas malfadadas leis complementares 192 e 194 de 1º de julho de 2022. E não perdemos em 22, não, perdemos em 22, 4,7, e daqui para frente 8,5 bilhões todos os anos corrigido monetariamente. E para terminar, senhora presidente, o ministro Haddad foi prefeito de São Paulo. quando ele foi prefeito de São Paulo, deputado da Sérgio, o Congresso Nacional tinha aprovado e se praticava há muito tempo o pagamento do serviço da dívida corrigido monetariamente pelo IGPDI mais 6% ao ano. E o prefeito Haddad liderou o movimento nacional para reduzir esse juro e a lei complementar aconteceu, foi mudada para IPCA mais 4%. Então, ele é um assunto que ele entende bem, ele liderou esse movimento no Brasil e naquela época salvou São Paulo. Então, o que temos defendido? Na economia, é quase lugar comum um país, um Estado, um grande tomador de empréstimo, se ele for pagar juros acima do crescimento dele, ele quebra. Eu pergunto à Vossa Excelência, nos últimos 10 anos, quanto cresceu o PIB do Estado do Rio de Janeiro? 0,3%. O PIB do Brasil? 0,6%. Quanto estão pagando de juros? 4%. Praticamente oito vezes mais. O dobro. Estamos caminhando para a guilhotina, só pedindo um pouco mais de tempo de vida. E a obrigação intergeracional que nós temos, com todos que virão depois da gente, ainda mais agora, com o Estado dilacerado pela insegurança pública. Então, às vezes, eu me preocupo de ouvir críticas, de assim, mas, deputado, eu sou um deputado de oposição e está preocupado com a receita do Estado, já que o senhor não é da base do governo? Por isso é que eu estou mesmo, estou preocupado com a receita do Estado e não do governo. eu estou preocupado com as políticas públicas de Estado, porque só tem 25% em educação e 12% em saúde se aumentar os impostos. É 25% de quê? Da receita dos impostos. É 12% na saúde de quê? 12% dos impostos. Se a gente não tiver arrecadação, não tem política pública. e a senhora, presidente, que de muito cuida da assistência social, sabe disso. Quanto menor a receita, maior a miséria, porque cadê receita para atender os mais necessitados? Quando o cinto apertou no final do ano passado, o que que o governador fez? Cortou o superarrio. A senhora lembra bem o que é que o superarrio. Era dinheiro para os mais necessitados. Pouquinho, mas era. Foi cortado. E qual é a justificativa? Não temos mais dinheiro. Então, a gente está vivendo um clima duro. Eu estou comentando essa primeira questão que o governador levantou, mas comentarei as outras, porque me parece relevante a gente repercutir isso no plenário. Muito obrigado, senhora presidente. Próxima oradora escrita, a nobre deputada Dani Monteiro. Não se encontrando presente, a próxima oradora é a nobre deputada Célia Jordão. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Uma boa tarde a todos e todas. Saudar a nobre deputada Tia Ju, que ora preside esse expediente final. Saudar a todos que nos acompanham pelas redes sociais, TV Alerj, subo a esta tribuna na tarde de hoje, em especial para falar das ocorrências dos últimos dias na minha cidade, em Angra dos Reis, que mais uma vez foi acometida pelas fortes chuvas, dessa vez atingindo em cheio o bairro do Bracuí, Santa Rita e adjacências. Com as fortes chuvas na madrugada de sábado, cerca de seis mil pessoas Tia Ju foram atingidas, perderam tudo nas suas casas. Nós tivemos dois óbitos, que foram duas pessoas idosas, que estavam numa instituição de longa permanência, situada ali no bairro do Bracuí. Nós sentimos por esses falecimentos, mas agradecemos em primeiro lugar a Deus pelas vidas, pelas milhares de vidas que foram salvas. Uma chuva de 250 milímetros, uma forte chuva que se deu na vertente do rio Bracuí, que faz divisa já com a cidade de Bananal, que fica situada no estado de São Paulo. Nós, as famílias perderam tudo, mas logo no primeiro momento de sábado, na primeira hora de sábado, o governador Cláudio Castro se colocou à disposição, o vice-governador Tiago Pampolha telefonou lá de Dubai, onde ele estava participando da COP, colocando a equipe do meio ambiente, toda à disposição, com maquinários, e que estão lá permanecendo até o momento na cidade, fazendo todo o trabalho que é necessário, num esforço comum com as equipes da prefeitura. Ontem recebemos a visita da secretária Rosângela Gomes, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, também com sua equipe, já iniciando, junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o cadastramento necessário para o cartão recomeçar, no valor de R$ 3 mil, para que essas famílias possam comprar os bens necessários que perderam, como camas, como fogões, como geladeiras. Hoje já estava lá também uma ação de documentação através da Defensoria Pública, do DETRAN, da Receita Federal. Na próxima semana, dia 19, o RJ para Todos, já em tratativas com o secretário de governo, Bernardo Rossi, vai estar fazendo atendimento no município, com a presença também do DETRAN, da LEON 13, do PROCON, da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, a Secretaria de Infraestrutura, também se faz presente através de máquinas, caminhões, o DER, então, está havendo um trabalho concentrado de equipes para que haja o quanto antes a devolução da normalidade da vida dessas pessoas. muitos foram os estragos materiais, mas milhares de vidas foram preservadas. Até o final da tarde de ontem, nós ainda tínhamos 406 pessoas em abrigos. Hoje, a Prefeitura estaria colocando também equipes para ajudar na limpeza das casas, das pessoas que estavam abrigadas, para que, aos poucos, elas pudessem também estar retornando. aí fica também a mensagem de agradecimento a toda a população pela solidariedade, o trabalho das igrejas, que são todos fundamentais nesse momento de acolhimento, de abraço, de afeto àqueles que sofreram as consequências das fortes chuvas. Ano passado, sofremos da mesma forma lá no bairro da Monsuaba, perdas de vidas, perdas de unidades habitacionais. Quinta-feira passada, o governador Cláudio Castro esteve em Angra dos Reis, assinando a ordem de serviço pela construção das novas unidades habitacionais no bairro da Monsuaba, e dois dias depois, as chuvas novamente castigaram os moradores de Angra dos Reis. Isso significa dizer que aqui, nesta casa, aprovamos o ano passado um projeto de lei que virou lei, estabelecendo um novo instrumento para as defesas civis do nosso estado do Rio de Janeiro, chamado Cell Broadcast, que fala, que trata em especial de um alarme sonoro nas telefonias celulares de cada morador desse estado do Rio de Janeiro. E preocupada com o encaminhamento e a implantação desse novo sistema, agora, no mês de outubro, eu encaminhei para a Anatel para saber de como andava o planejamento da implantação do Cell Broadcast. E recebi, através do ofício 829 de 23, a resposta da Anatel ao meu ofício, e que diz o seguinte, em referência ao ofício 131 de 2023, de 26 de outubro de 2023, emitido pelo gabinete de vossa excelência, informa-se que o projeto de implantação da tecnologia de Cell Broadcast está prestes a iniciar a fase de projeto piloto, em que o serviço estará disponível para órgãos de defesa civil, nos municípios selecionados, e a operação será acompanhada rotineiramente para avaliação. Como sabido, o efetivo uso do novo serviço de comunicação de desastre depende de uma série de atividades a cargo de diferentes atores. em relação ao setor de telecomunicações, as prestadoras de telefonia móvel, serviço móvel pessoal SMP, informaram que suas redes estão disponíveis para o início da etapa do projeto piloto. Nesse sentido, tão logo haja definição dos municípios que participarão do projeto piloto, e a confirmação da disponibilidade da interface de divulgação de alertas públicos, IDAP, gerido pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Senad, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, os órgãos envolvidos deverão iniciar as campanhas de publicidade para educar a população envolvida sobre a existência e o funcionamento da tecnologia de modo a viabilizar o início da operação. Então, eu tenho me preocupado em acompanhar a implantação desse sistema do Cell Broadcast nos celulares de cada morador desse estado do Rio de Janeiro, porque, vez por outra, os municípios são afetados por essas alterações climáticas. E nós, em Angra dos Reis, por diversos momentos, já enfrentamos as calamidades das chuvas. Então, é importantíssimo que este sistema do Cell Broadcast seja o quanto antes implantado para somar esforços às sirenes que já existem, à mensagem do SMS que só chega para o morador que é cadastrado, e esse sistema de alarme, ele emite alarme sonoro, deputado Fred. E isso, para quem já esteve em viagem para fora do país, sabe o quanto chama a atenção, porque é um barulho muito alto que se dá no nosso celular. E eu digo isso da importância para as defesas civis e, em especial, na salvaguarda da vida das pessoas, porque aquilo que aconteceu em Angra dos Reis nesse final de semana, que foi a enchente dos rios, houve relato de moradores, quando eu estive visitando lá os moradores que estão em abrigo, que pessoas saíram batendo na porta das casas para acordar aqueles que estavam dormindo. Então, esse sistema do Cell Broadcast, ele, estando instalado, ele vai salvar mais vidas, porque vai fazer exatamente um barulho sonoro nos celulares. Então, se mais de um morador tem um celular dentro de casa, vai haver um barulho suficiente para acordar também as pessoas. aqui fica, mais uma vez, eu tenho acompanhado a Anatel, as operadoras de telefonia celular, elas estão trabalhando no implemento desse novo sistema que vai se dar em todo o Brasil, mas isso por provocação desta casa legislativa, através de um projeto de lei de minha autoria, que já está em vigor como lei no nosso Estado, mas que vai servir de exemplo para todos os estados brasileiros que também são afetados por essas alterações climáticas. Então, fica aqui, mais uma vez, nossos agradecimentos ao governador Cláudio Castro, ao vice-governador Tiago Pampolha e a todos os secretários que estão envolvidos e empenhados nesta ação em conjunto com o município de Angra dos Reis para restabelecer a normalidade a vida dos moradores que foram afetados pelas fortes chuvas deste último final de semana. E agradecer também a ligação de vários deputados desta casa que me mandaram mensagens, que se colocaram à disposição para aquilo que for necessário em campanhas, em doações. Também fico aqui agradecida a todos os colegas. Então, eram essas as minhas palavras. Uma boa tarde a todos e todas. Obrigado, deputado Sérgio Jordão. Obrigado, deputado Sérgio Jordão. Certinho o seu tempo, você só deu dois segundos ali de dez minutos, você foi cravadinha. Muito bem, acertivo ali, cravado no seu tempo. Muito obrigado. O próximo é o deputado Fred Pacheco. Muito obrigado, deputado professor Josemar, que está presidindo agora este momento no nosso expediente final. Muito obrigado. Eu serei bem breve, mas não poderia deixar hoje, professor Josemar, de fazer, de usar este momento aqui no nosso expediente final, no nosso plenário e também já cumprimentando a todos que nos acompanham na TV Alerj e também aos nossos servidores. Eu gostaria de usar este microfone hoje para uma breve homenagem, apenas para fazer, como eu disse, uma lembrança a uma pessoa muito querida e que representa muito a todos nós, católicos, e que, de alguma maneira, colocamos a nossa vida também em missão. Sabe, professor Josemar, uma das minhas, quando eu comecei a falar das coisas da fé através da canção, eu também, além de outras atribuições, sou cantor católico, tenho uma banda, uma banda cristã, sou vocalista da banda Dom. Eu, durante os 24 anos de caminhada com a banda Dom, tive a chance de aprender muito com algumas pessoas, em especial com este que hoje comemoramos um ano de eternidade, ou seja, um ano de falecimento e de entrada, é assim que acreditamos, na eternidade, do nosso querido Monsenhor Jonas Abib, que é o fundador da comunidade Canção Nova e que tem uma representatividade não só para mim, como católico, e também como músico, cristão, mas há muitos brasileiros, há muitos que, de alguma maneira, foram pastoreados por este homem, o Monsenhor Jonas Abib. eu me lembro quando adolescente ainda frequentava ali os retiros, os retiros de oração, os retiros para músicos, e em muitos momentos fui formado pela sabedoria, pelo conselho e pela palavra deste que foi, de fato, um missionário da fé, um missionário da canção, um missionário do amor, e que nos ensinou a fazer, de fato, um caminho para o céu. Então, neste dia, então, que comemoramos, e esta, sim, é uma comemoração, um ano de eternidade do Monsenhor Jonas Abib, eu faço aqui uma referência a ele e a todos da comunidade Canção Nova, a quem dirige um afetuoso abraço e que tem e vai continuar me inspirando na missão, seja na canção ou seja na minha vida pública, seja na minha vida como profissional. Então, o Padre Jonas me ensinou muito, continua me ensinando a fazer, de fato, a palavra de Deus se concretizar, e é isso que nós queremos, fazer da oração uma ação concreta de transformação de vidas e fazer com que, de fato, as pessoas possam, cada vez mais, ter as suas vidas transformadas a partir de uma ação concreta. E também, aproveito, então, para encerrar este momento dizendo que hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Isso mesmo, nosso presidente hoje, professor Josemar. E quero dizer que, dentre muitas canções que compus durante a minha trajetória, talvez uma das mais famosas é tudo, a do pai, também já foi cantada e gravada pelo Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo, mas, além de tantas, tem uma canção que nós fizemos e eu a compus junto com o meu amigo Augusto César, que é meu parceiro de Banda Dom, nós compusemos uma canção dedicada à Nossa Senhora de Guadalupe. E eu queria, então, terminar esse trecho cantando o refrão aqui para quem está comigo hoje no expediente final. Então, diz assim, Mãe, eis aqui sou teu filho nos teus braços gentis quero estar Mãe, eis aqui sou teu filho minha vida vou te entregar Que Nossa Senhora de Guadalupe nos abençoe e nos ensine a de verdade encontrar o caminho da salvação com Jesus Cristo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fred Pacheco. Não tendo nenhum oradores escritos, não tendo nada a tratar, dou como encerrada a presente sessão. tudo como encerrada a presente, essa sessão. Obrigado.